Diferente do que ocorre com as soluções imissíveis, as soluções parcialmente imissíveis podem gerar produtos com uma ou com duas fases. Essa ou essas fases podem ser visualizadas em um diagrama ternário. Aqui temos dois exemplos de diagramas ternários, um como triângulo retângulo e outro como triângulo equilátero. Esses diagramas, inclusive, são essenciais para descrever o processo de separação, porque, na extração, é muito comum a formação de compostos imissíveis contendo os três componentes em diferentes proporções. Então, para fazer uma análise correta, é fundamental saber interpretar corretamente os diagramas ternários. Um ponto dentro do diagrama pode representar um componente puro, uma mistura binária ou uma mistura ternária. Se o ponto estiver sobre um dos vértices, teremos o componente puro. Um ponto sobre um dos lados do triângulo representa uma mistura binária, e um ponto dentro da área do triângulo representa uma mistura de três componentes. Uma observação importante é que os dados de composição desses diagramas normalmente são apresentados como fração mássica e não como fração molar. Quando o diagrama for um triângulo retângulo, considerando essas figuras como exemplo, o lado AB, que seria o eixo y de um diagrama cartesiano, representa a leitura do componente A, enquanto o lado BC, que seria o eixo x, é usado para a leitura do componente C. A composição do componente B, posicionado no vértice do ângulo de 90 graus, é obtida por diferença. Outra importante observação é que não usamos o lado AC, que seria a hipotenusa do triângulo retângulo, para fazer leitura de composição. Usamos apenas os lados AB e BC. Para ler a composição de A, usamos as linhas horizontais. Para ler a composição de C, usamos as linhas verticais. Considerando o ponto M no diagrama, esse ponto teria a composição xA, lida na horizontal, e a composição xC, lida na vertical. A composição de B seria obtida por diferença, de modo que teríamos xB igual a 1 menos xA menos xC. Como os vértices representam os componentes puros, podemos concluir que quanto mais próximo de um vértice estiver o ponto da mistura, mais rico no componente daquele vértice estará a mistura. Pela posição do ponto M no diagrama, fica claro que essa mistura é mais rica no componente B, já que o ponto está mais próximo de B do que de A e do que de C. No caso de diagramas no formato de triângulo equilátero, qualquer lado do triângulo pode ser usado para ler a composição da mistura em relação a um dado componente. A leitura nesses diagramas é sempre feita tomando como referência o lado oposto do vértice considerado. Por exemplo, a leitura do componente A é feita usando linhas paralelas ao lado BC, que é o lado oposto ao vértice onde A se encontra. A leitura do componente B é feita usando linhas paralelas ao lado AC, e a leitura do componente C é feita usando linhas paralelas ao lado AB. Usando o ponto M como exemplo, a concentração dessa mistura em relação ao componente A é xA, obtido da paralela ao lado oposto ao vértice A, a linha azul. xB é obtido da linha paralela ao lado oposto ao vértice B, a linha verde, e xC é lido a partir da linha paralela ao lado oposto ao vértice C, a linha vermelha. Ao conhecermos a composição de dois componentes, o terceiro componente pode ser obtido por diferença. No caso desse ponto M, essa mistura estaria rica em relação ao componente A e pobre em relação a B e em relação a C. Para fazer análise de uma extração líquido-líquido de sistemas parcialmente missíveis, mais do que saber fazer a leitura correta do diagrama ternário, é importante saber interpretar as linhas que constituem o diagrama. Basicamente, um diagrama ternário é formado por uma linha de equilíbrio e por linhas de união. A linha de equilíbrio é a linha que, dentro do diagrama, separa uma zona monofásica de uma zona bifásica. Um exemplo de linha de equilíbrio seria a linha vermelha desse gráfico. A região delimitada pela linha de união é a zona bifásica, onde teremos duas fases líquidas quando o equilíbrio for alcançado, fase extrato e fase refinado. A região fora do limite da linha de equilíbrio é a zona monofásica, onde a separação por extração não será possível. Portanto, se a mistura se encontra com a composição do ponto B, por exemplo, não haverá formação de fase extrato em equilíbrio com fase refinado. Por sua vez, o ponto A representa uma mistura ternária que vai originar duas fases líquidas em equilíbrio. Se, por exemplo, variarmos a temperatura da mistura, mantendo a pressão constante, o perfil da linha de equilíbrio é alterado. Alterando a posição da linha de equilíbrio, a região bifásica poderia ser aumentada e o ponto B poderia fazer parte dessa região, sendo possível realizar a separação por extração. Sobre a linha de equilíbrio, haverá um ponto crítico. Esse ponto indica que refinado e extrato possuem a mesma composição. A partir do ponto crítico, um lado da linha de equilíbrio representará extrato e o outro lado representará o refinado. Considerando esse diagrama exemplo, qualquer ponto à direita do ponto crítico representa uma condição de extrato, já que o solvente está posicionado à direita do diagrama. Qualquer ponto à esquerda de P representa uma condição de refinado, pois o diluente encontra-se aqui posicionado à esquerda do diagrama. As linhas de união são importantes porque indicam a composição da mistura ao alcançar o equilíbrio. Exemplos de linha de união seriam essas linhas azuis aqui no diagrama. Um ponto de mistura dentro da região bifásica irá originar uma corrente de extrato em equilíbrio com a de refinado. É através da linha de união que identificamos a composição dessas correntes em equilíbrio. Aqui no diagrama exemplo, a partir do ponto M é gerado um extrato E1 em equilíbrio com o refinado R1. Refinado está à esquerda de P, porque o diluente está à esquerda de P, e extrato à direita de P, porque o solvente está à direita de P. Observe que as linhas de união possuem inclinações, que nesse caso aumentam a partir do diluente em direção ao solvente. Elas inclinam para cima a partir do diluente, e essas inclinações podem indicar se um solvente é ou não adequado para realizar uma extração. Quando realizamos a extração, esperamos que a corrente extrato seja rica em soluto, já que o solvente é usado justamente para extrair o soluto presente em uma mistura. Nessa figura, o extrato E1 terá uma maior composição do soluto que o refinado R1. O ponto E1 está mais próximo do soluto, e por isso podemos concluir que o solvente usado é efetivo para essa separação. Caso esse soluto estivesse misturado com o solvente, ou seja, esse vértice seria o do diluente, e esse vértice seria o do solvente, se usássemos o diluente como solvente de separação, esse ponto não seria R1, mas sim seria E1, e esse ponto seria a representação de R1. Eles estariam invertidos, já que extrato está do lado do solvente, e refinado está do lado do diluente. Nesse caso, o refinado estaria mais rico em relação ao soluto, que é a corrente de extrato. Quando esse tipo de situação ocorre, o ideal seria usar outro solvente que tivesse maior afinidade com o soluto, mas, supondo que esse solvente com menor afinidade esteja disponível para o processo, até poderíamos usá-lo para extração, porém a eficiência de separação seria mais baixa. E aí E aí E aí E aí E aí